O Abutre de 2014 é um suspense dramático escrito e dirigido por Dan Gilroy, que tem no elenco o seletivo Jake Gyllenhaal, que só tem escolhido bons papéis nos últimos anos. René Russo, que mais à frente trabalharia com Jake novamente em Velvet Bussol, e Risa Mad, o novo queridinho da geral, que arrebentou em O Som do Silêncio e foi até indicado ao prêmio do Oscar, esse que Jake ainda não levou. Enfrentando dificuldades para conseguir um emprego formal, o jovem Low Bloom vê uma viatura passando em alta velocidade e começa a persegui-la para ver o que ocorreu. Quem nunca? Nessa ele vê um acidente e uma equipe de repórteres freelancers fazendo a cobertura, ele logo fica de olho naquele jornalista de rua e como ele trabalha, vendo ali a sua oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho. Bloom é um cara perspicaz e que aprende rápido as coisas e logo vai a uma loja e troca sua bike por um rádio velho da polícia e sua primeira câmera. Com seu carro ainda velho, começa a tentar rastrear os chamados da polícia e chegar nas cenas de crime, mas ainda sem experiência e sempre chegando com um certo atraso, tem uma dificuldade inicial. Mas com a sua cara de pau de querer filmar as coisas bem próximas, como se fosse um abutre, logo ele consegue boas cenas, vende seus primeiros freelas e entra no agitado mundo de jornalismo criminal de Los Angeles. Usando a forma infalível de exploração, que é o estágio sem remuneração, ele contrata um assistente que ainda não aceita inteiramente trabalhar de graça e pega uma remuneração que, diríamos por aqui, ajuda de custo. E aí está formada a parceria que vai crescendo no ramo e nos apresentando diversas catástrofes de várias naturezas. E o filme consiste em criticar o jornalismo criminal sensacionalista, que ganha muito dinheiro vendendo tragédias sem nenhum pingo de pudor. Aqui o querido Jake, além de produtor, traz uma performance gigantesca mostrando ser um ator de método. O próprio Jake propôs perder 10 quilos para fazer o personagem, pois ele visualizava Low como um biote com fome. E para chegar nesse resultado, Gyllenhaal se exercitava 8 horas por dia e ia de bike ou correndo para o set de filmagens todos os dias. Jake Gyllenhaal empenhou-se tanto na cena em que ele fala com si mesmo no espelho, que o ator deu um soco no espelho, o quebrando e cortando sua mão. Ele teve que ir a um hospital e levar pontos retornando ao set logo após ser dispensado do hospital. Todo esse esforço de Jake nos rendeu um filmaço que com certeza já é um clássico contemporâneo. Eletrizante, o longa marca a estreia de Danji Roy na direção, pois o mesmo era conhecido como roteirista em seus trabalhos em Tudo por Dinheiro e o Legado Burn, mas ele mostra nessa trama que atrás das câmeras é um lugar que ele também se sente bem em estar.